E aí eu pergunto você, a culpa é dele? Não, a culpa é minha, a culpa é de quem colocou ele para governar? Porque a Bíblia fala, quando o ímpio governa, o povo padece, mas quando o justo governa, o povo se alegra, então está na hora de nós clamarmos a Deus, cadê as autoridades de Deus que nós colocamos lá no Senado? E eles não tem jeito de nada, está acomodado, a Bíblia dentro de Romano fala, não nos conformem com esse século, mas transformar ele pelo poder da vossa mente, é orar a igreja, é orar a oração, é oração a igreja, e muitas das vezes, nós acomodamos com a situação na qual nós vivemos, e essa enfermidade hoje, trazendo para o mundo de hoje, essa enfermidade pode ser um desemprego que tem batido na tua porta, pode ser um filho que está nas drogas, pode ser um filho que não vai ver nas aulas, de repente pode ser um marido que falou, eu vou embora de casa, eu não aguento mais viver nessa vida, mulher, você agora é só igreja, é só igreja, ou que se vê essa mulher falando com o homem, e essa enfermidade hoje, para o mundo de hoje, que tem atrapalhado você de receber as bênçãos de Deus, é um desmedite, ei, hoje não é tempo de orar a orar na igreja, hoje é tempo de pregar a cruz, Jesus ele está voltando, Jesus ele está voltando, prepara-te noiva, prepara-te noiva, a encontrar com o noivo, e Jesus Cristo ele está voltando, a qualquer hora dessa, Jesus vai voltar, e a palavra de Deus fala que lá no céu vai entrar, uma igreja lavada e remida no sangue dele, aleluia, aleluia, eu gosto muito de dizer, para onde Deus tem me mandado pregar a palavra dele, muitas das vezes nós achamos que nosso título, eu sou melhor do que você que está sentado, não, nós somos autoridade na sua vida, nós estamos aqui para ensinar vocês o caminho que vocês tem que andar nele, para entrar no céu, nós estamos aqui, o nosso intuito aqui, é de levar uma igreja santa e apresentar ela a Deus, porque a Bíblia fala que todos nós um dia, vamos ter que prestar conta a Deus, de todas as almas que nós ganhamos, e aquela que deslinhou também, nós vamos ter que prestar conta a Deus, porque o sangue dela vai correr no nosso ministério, Jesus, ele falou algo com Pedro, muito importante, Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, mas Deus, ele iluminou essa igreja pentecostal, arca de Noé, na responsabilidade do pastor Deus, na responsabilidade do pastor Zanacosta, na responsabilidade do pastor Zé Rodrigo, na responsabilidade do pastor Zé Geraldo, e hoje eu me alegro muito, igreja, de contar, e todas as vezes que eu vou no monte, contar com vocês a mim ou ver, ai de mim como pastor, se não tivesse vocês para pregar, então nós temos que deixar Deus entrar no nosso coração, esquecer, muitas das vezes o título, o título não vai entrar no céu, porque a Bíblia fala, muitos são chamados e povos escolhidos, e nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, pregar, é fácil, mas agora quando o cara aperta, ou de repente você vê que tem alguma autoridade errando, as vezes você não tem coragem de chegar para ele e falar, você é autoridade, mas meu Deus manda dizer para você, que você está errando, que nem aconteceu com o profeta Jeremias, ei querida igreja do Senhor Jesus, ei, aquele que está de pé, cuide para que não se caia, o que está de pé, cuide para que não se caia, quando eu levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho, e pedir Deus, trinta e misericórdia de mim, Senhor, eu quero testemunhar o nome do Senhor, mas para isso igreja, as pedradas vêm sobre a nossa vida, as calúnias vêm, mas nós temos que manter de pé, porque o chamado é para todo, mas por condição escolhido, diz a palavra de Deus, no meio de todos os discípulos, Jesus escolheu, teve dois que o traiu, e nós temos pegado muito forte nessa palavra sobre traição, que na cor do monte foi revelado, que um novo ali passeia no meio das ovelhas, mas aí quem sou eu, o homem falho, de lábios e puro, e abrindo o meio de um povo de lábios e puro, apontar o dedo para você, eu não tenho esse direito, porque quando eu apontar o dedo para você, tem três contra mim, e o meu dedo está dizendo, só Jesus Cristo é o juiz, só Ele tem o poder de julgar, o meu abrigo é para, convém que o joio cresça no meio do trigo, então agora, me desculpa te explicar para você, infelizmente vai ser esse joio, essa boca santa, que Deus falou que dessa boca jorraria água viva, agora se você está emprestando a sua boca para Satanás, para fazer fofoca e levantar contra o irmão, é você e Deus, eu já não estou nesse negócio, porque meu negócio aqui é profetizar a bênção, é profetizar o som, é profetizar, é profetizar a libertação, é profetizar a cura, em nome do Senhor Jesus, e profetizar o que está escrito em Isaías 1,19, se nós cremos no Senhor Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra, o melhor dessa terra, igreja, é para mim, para você, a melhor faculdade é para mim, é para os meus filhos, é igreja, o melhor carro, não é para o ímpio não, é para mim, que a Bíblia diz que a riqueza do ímpio, aleluia, glória a Deus, aleluia, e hoje eu posso pregar para você que eu vivo isso, quando eu entrei nessa igreja, eu não vejo a hora do meu, meu pai na fé, pastor Telson e pastor Zé Rodrigo, está uma passeadinha lá em casa, com gentileza, as portas abertas para vocês, para vocês verem o que Deus fez na minha casa, a partir do momento que vocês entram níquia, eita, glória a Deus, ei, eu estou andando assim, as bênçãos estão vindo atrás de mim, aí eu paro um pouquinho, paro assim, Deus, Deus, espero desfrutar dessa aqui primeiro, eu paro, aleluia, glória a Deus, e onde tem passado, beijo para o papai, beijo para Jesus, aleluia, na quinta-feira, chegou um rapaz lá em casa, veio me carregar o material, bonitão, ele ainda está com dinheiro, vou dar um pulo no bolso dele, só que aqui não, aqui tem Jeová aqui dentro, chegou lá com um papelzinho na mão, estou precisando disso, estou precisando aquilo, e eu só escutando, bateu no portão errado, que eu já conheço o camarada, aí na hora que eu falo isso, eu disse, eu filho, eu não tenho dinheiro não, querido, meu cartão está liso, mas o que eu tenho, eu te dou, me deixe de ver logo aí, o que você quer? Ah, minha filha está assim, eu preciso do emprego, sua filha está doente? Eu vou orar, ela vai ser curada, você está desempregado, eu vou orar, você quer ser desempregado? vai ser empregado, hoje, estava indo eu e o Samuel para a cidade, me entregou o envelope, falou assim, isso é um profeta de Deus, estou indo com a minha carteira para fechar, o documento está todo aqui, e a minha filha está curada, a defesa da louvada, a defesa da balaia, aleluia, oh glória, oh glória, e cheguei no lugar hoje, que não era um dia para eu poder ir, mas quando eu cheguei, cheguei a fé, eu falei, eu vim aqui hoje, vai ser hoje, quando eu cheguei lá, já estava, porque o meu Deus, antes de eu sair de casa, ele saiu comigo, que anos faça, era para eu poder ir em segunda-feira, mas eu fui hoje, eu passei, estava lá, para a glória de Deus, aleluia a Deus, quando eu olhar para essa aliança aqui, sabe que o profeta aqui agora tem compromisso, eu fiz uma aliança com Deus, falei com Deus, Deus, eu estou vivendo os dias tristes da minha vida, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, eu vou honrar o Senhor, na minha carne, porque a igreja, eu nunca vi, sangue do poder, pastor, vocês jovens, rapazinho bonitinho, pede Deus um salmo, logo que você foi namorada, pede Deus para o Jeová entrar na frente, porque se toca, não me toca, você tem que pegar fogo, cuidado, sério, igreja, que eu estou falando aqui para vocês jovens, não precipita, não toma decisão precipitada, eu ministrei aqui uma vez e falei, nunca corta atalho na sua vida, nunca seja curioso demais, e não tome decisão precipitada, tem muita gente tomando decisão precipitada, me desculpe eu falar, tem caído do cavalo, igreja, para três anos, eu não vou cair do cavalo, e Deus não vai me permitir, eu vou montar nele, vou saber, sei lá, ele cutucar aí com a escola, vou em nome do Senhor Jesus, porque passarinho, ele pode até pousar na minha cabeça, mas ninguém não faz não, não faz não, ele já vai na igreja, eu sou analfabeto de pai e mãe, eu não tenho vergonha de dizer, pastor Senhor Dino, mas uma coisa eu aprendi na minha vida, é ter amor, eu poderia ter tudo, poderia ser o cara mais rico, aqui do Alto Veracruz, do Taquahil, mas se eu não tiver amor, querido, nada disso me adianta, porque o amor ele suporta tudo, o amor ele suporta uma traição, o amor ele suporta, até mesmo a falta de uma carne no prato, o amor ele suporta, até mesmo a piscina na cara, que foi assim que aconteceu com Jesus, o amor ele suporta tudo, não adianta igreja, você ter a casa mais bonita do bairro, andar no melhor carro, vestir o melhor lindo, se você não tiver amor, querido, me desculpa, tudo isso é vaidade, tudo isso passa, tudo isso passa, e para a glória de Deus, hoje, eu congrego numa igreja, que a gente pastor, não precisa nem te pedir, para orar para nós, porque a igreja, para a gente ser pastor, para a gente estar à frente de alguma coisa, a gente precisa de muita oração, e todos os dias, eu quero agradecer a Deus, por esse relógio de oração, que tem aqui na segunda-feira, quero agradecer a Deus, por aquele cantinho na casa da nossa irmã, aonde Deus mandou eu ir, e eu recebi as minhas conquistas, tem muitas coisas, presas nas religiões celestiais, para muitos, só não alcançou ainda a igreja, porque está faltando intimidade com o Pai, está faltando intimidade com o Pai, é pôr a cara no pó, toda vez que eu vou no norte, pode ter mil, pode ter uma pessoa, eu e minha joelha, e coloca a cara no pó, eu sou pó Jesus, eu não sou nada, mas eu sou filho do homem, que é dono do olho da prata, aquilo que é meu, Satanás não toca, aquilo que é meu Senhor, é meu, herança, é o sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, ei, você foi comprado, pelo preço muito alto querido, nem esse homem, que é o mais rico do mundo aí, eu acho que já está até quebrando, Bill Gates, nem vem falar mais no cara, e você, que é filho do altíssimo, se sair daqui agora, como que vai ser seu relato, a sua trajetória, daqui até a tua casa, voltando aqui para o fogo de sangue, aquela pessoa, depois que ela foi para a igreja, Jesus mudou a vida dela, até o jeito dela pegar na minha mão, traz um sal, muda, o sorriso que ela dá para mim, me traz alegria, o abraço que ela me dá, me traz alegria, é isso igreja, que Deus quer para mim, para você, não é nós ficar chorando, não é nós ficar aclamando, é só olhar para o alto, o salista da ouvinte escreve, eu levo meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro, o meu socorro, ele vem do Senhor, e Deus o céu e a terra, a terra a igreja, aleluia, ainda que você, esteja andando pelo vale, da sombra da morte, mas eu quero dizer para você, você não tem que ter medo, mal algum, porque a Bíblia diz, nunca irá a minha direita, e dez mil a minha esquerda, porém, nem o mal me atingirá, eu quero te levantar, sua fé, e a Bíblia diz, que a porta do inferno, não vai permanecer, quanto a igreja, do Senhor Jesus, se coloque sobre o seu pé, com gentileza, agora sim eu quero orar, Santo, 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 Deus poderoso, chevá-xalô, chevá-xalá, teu Deus Pai, Deus sim, Deus Espírito Santo, e na qual Deus, querido Deus Santo, essa janela, Deus, aí de cima, meu Pai, está sem vidro, ó Deus, mas meu Deus, querido Deus Santo, por esta causa, Deus, e o meu joelho no teu altar, para pedir o Senhor, ó Deus, que o Senhor levanta, aqui dentro dessa igreja, meu Pai, ó Deus, um homem, ou uma mulher, Senhor, que o Senhor, desperta o coração dele, ó Pai, que este gringo, ó Pai, ainda este mês, ele vem ser colocado, porque eu creio, na tua palavra, se entrou aqui a ver, Deus, nessa noite, ver, ó Pai, ó Pai, vida em porta de hospitais, até mesmo, ó Deus, não crido mais, na medicina, eu quero dizer, que assim mesmo, que comece milagre do Senhor, porque o Senhor, é Deus que cura, o Senhor, é médico dos médicos, ó Pai, repreenda, essa infanidade, Deus, repreenda, Deus, esse mal, ó Deus, que tenha assolado, a tua igreja, Pai, nos dias de nós, estarmos no culto, ó Deus, não é dia de nós, debater em porta de hospital, Senhor, porque nós estamos aqui, Deus, é porque nós cremos, na palavra do Senhor, então, o Espírito da Infernidade, eu te dou uma ordem agora, solta-me doante, querida, essa igreja, e eu te disse, cura, manda fora do lado do céu, Pai, que seja essa doença crônica, é o microbreano, meu Pai, ó Deus, querido, eu santo, que ela, Deus, desapareça, para nunca mais voltar, e eu te lanço no abismo, com a corrente de fogo, para a glória de Deus, Amém, e eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, Amém, 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 você é da irmã Jesus, aí está, irmãos, a palavra de nós, que Deus abençoe, nós com o pastor Márcio, em nome de Jesus, né, e bom, rapidinho, só quero comentar, com os irmãos, que o pastor Márcio falou, e muitas vezes, irmãos, você não vê, como diz o que está ali, você passa batido, irmãos, todo o segundo governo, todo o segundo governo, ele acaba fazendo a alambança, qual que é o nosso dinheiro, irmãos? Real. O que é que nós tem a ver com o dólar? Nenhum. Pois nós somos girados por ele. Toda vez que o dólar aumenta, irmãos, tudo aumenta. Eu estava em casa, eu estava em uma reportagem. Dólar está 3 reais e 30 centavos. Você, irmão, vai assim, ah, não, é a nossa televisão. Assiste, irmãos. Nós vamos começar a pagar o rombo que os caras roubaram lá. Está com um carro novo, casa na praia, casa nova, viagem bonita, conta o bem do melhor enquanto você está com menos urudo aí, né? Mas o dia de chegando, a foda é só comprar dentro da nova. Está, irmão. O dia de chegando, está chegando. Aí, irmãos, agora, a gente começa a pagar quem o lê dos outros. A cesta básica, em termos de sonhos, irmãos, a cesta básica, básica, 330 reais. Será? mais de 50 cento do seu salário. Está, irmão, tudo isso aí, irmão. Eu não posso, eu não posso. Eu não posso. Eu não tenho o mesmo preço. 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 Tudo, irmão. Tudo o que eles roubam, a gente acaba chegando a gente. Pãozinha a 7 reais e vai para 9. Vamos ficar no sinal. Nós temos que passar isso para o consumidor final, que é nosso. É. Você está comprando arroz aí, Mas com arroz, prato fino, que é o melhor, está 14 reais. 15,90. Aí, olha. Terreno 1,90. É. Está vendo, irmão? O pai de família tem que comprar 3, já está 45 reais. A conta de luz, a partir de ontem, aumentou 6%. É. Aí os caras, ela está embutida, está tudo embutida, ela aumentou, foi 15%. Se você não paga, eles cortam. É. A sua arma é a mesma coisa. Tudo, irmãos. Tudo. Mas isso aí, Deus está de olho. Ah, é. Deus está de olho. É porque eu, eu não quero ser que eu me diguei, porque você tem inimigo, eu não quero, eu não quero. é porque eu, a minha voz, eu fui fazer compra, compre, 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 não, eu não posso dar pra casa que a cesta que eles, aqui eles vão lá, ela passou de gordinha, mas tem uma coisa assim, porque não vem na cesta o ar, sanitária, mas não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, aí, irmão, o meu carrinho, pessoal, tem três sacolinhos, pequenininho, tava em casa, três sacolinhos, se vai entregar, essa para o problema, assim lá, mozinho, desse tamanho assim, Quando eu olhei assim O que? Fica bem assim Não está errado, sei não Não está certo, 250 reais Hã? Ele vai falar assim Eu estou pagando mais Está vendo, irmãos? Temos que orar, irmãos Ah, outra coisa Passou Não vai entender Senão que nós... Eu estou pagando mais Quando eu estou pagando mais Obrigado.